A Yamaha acaba de lançar a primeira moto do mundo em parceria com a saga Star Wars. E ela pode ser sua, de graça. Você só precisa convencer a Yamaha de uma coisa. Por que você merece ganhar a primeira Yamaha N-Max Star Wars dessa edição limitada? Mas vem cá, ninguém merece essa moto mais do que eu. Ou você vai gravar um vídeo mostrando o seu braço fechado com uma tattoo de Star Wars. Eu duvido que você tenha decorado todas as falas de todas as cenas dos filmes. Você sabe o que o R2-D2 disse quando o Luke descobriu quem era o pai dele? Mentira, ele não tava nessa cena. O que você vai dizer? Eu posso provar que eu tenho um nome de personagem de Star Wars? Não, você não pode provar. Mas eu posso. Olha a minha habilitação de moto aqui. Convenha-nos, você nunca comprou todo o estoque de 1977 camisetas de Star Wars de uma loja? Eu comprei. E tive que fazer várias viagens pra trazer tudo pra casa porque eu ainda não tenho uma moto com bagageiro de uma N-Max Star Wars. A sua chance de ganhar essa moto poderia ser dizer, ah, eu assisti todos os filmes da saga. Mas eu também assisti todos, no cinema, umas 66 vezes cada um deles. E eu ainda tenho todos os ingressos. É, eu sei. Você não deve estar personalizando o seu capacete pra pilotar a sua Yamaha, a N-Max Star Wars já no clima da saga, né? Mas eu tô. Então se você acha que você merece essa Yamaha mais do que eu, o que é difícil, é só postar um vídeo no Instagram usando essa hashtag e se inscrever na promoção. Tenta lá e seja criativo. Vai que a força tá com você. Caraca, eu desliguei a câmera mesmo. Eu sou um Jedi. Eu realmente... Ah não, acabou a bateria. Quase. Tenta lá e seja criativo. Tenta lá e seja criativo. Tenta lá e seja criativo. Tenta lá e seja criativo.